E agora vocês vão conhecer o Ferreira, ele que vai te atender na Omni Financeira aqui de Itaquera. Pode vir que a gente tem uma atenção especial na questão do financiamento e taxas atrativas. Taxas atrativas e como ele estava me falando, tem um atendimento personalizado. Se não é só um número aqui, eles vão entender seu caso e fazer um financiamento ideal pra você. E também um refinanciamento, né? É, o refinanciamento é a possibilidade que você tem de ter o seu carro, seu caminhão, sua moto quitado e você levanta o dinheiro em cima desses veículos. Desses veículos. Agora, outra coisa interessante, você tem empresa, você tem capital de giro, tem um programa especial de crédito do BNDES junto com vocês, que a taxa por mês... 0,99 é o mês. É demais. E começa a pagar... Seis meses depois. Seis meses depois. Vale a pena anote aí o endereço. Avenida Itaquera, 8308. O nosso fixo é 011-4801-3080. E o nosso WhatsApp, 011-93356-3250. Então fale com o Ferreira aqui na Omni Financeira de Itaquera.